A entrada de visitantes foi impedida. A gente manteve, conversou com os trabalhadores, manteve os 30%, que é para poder fazer o essencial, se tiver algum interno que tiver problema de saúde, aí sair na viatura, mas o pessoal que faz alimentação também aderiu ao movimento. A única coisa que está funcionando é os 30%, para manter a segurança dos internos, os demais serviços estão todos suspensos. Inclusive, a visita. Os agentes bloquearam a entrada do complexo penitenciário de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O complexo da cidade abriga 463 internos. A paralisação começou às 6 horas da manhã. O sindicato dos agentes penitenciários terceirizados tem uma série de reivindicações. Entre elas, reajuste salarial de 22%, mudanças no plano de saúde, pagamento de vale-transporte e uma nova licitação de contrato. A paralisação foi de 4 horas. Segundo o sindicato da categoria, 30% dos funcionários continuaram trabalhando. Além da penitenciária daqui de Lauro de Freitas, os agentes da cidade de Itabuna também suspenderam as atividades. E nesta quinta-feira haverá mais uma paralisação. Se o governo do estado não tiver uma solução para o problema, que é a licitação e o atraso de salário, aí sim nós vamos decretar a greve por tempo indeterminado, a partir do dia 6. Pronto!